Ah, você é o Dorinho... Oi! Oi! Vai deixar! Tá vendo, Dorinho? Eu entrei bem pela causa. Fui debochar da tua gagueira, entrei bem. Vai, irmão. É Dorinho... O quê? Como? Como? Mas eu não sou como. Eu não perguntei se você dava alguma coisa. O nome... O nome... Dorinho o quê? Dorinho o quê? Dorinho... É, tá bom. Ah, Dorinho o quê? É... Acertei. Esse é o meu telefone.